A internet está evoluindo e com a Speednet você sai na frente, homologada pela Anatel e trabalhando com fibra ótica para oferecer mais qualidade na conexão, para você assistir filmes e vídeos, jogar online, fazer downloads e ficar sempre conectado para aproveitar o melhor do conteúdo virtual. Sua internet está lenta e não tem suporte técnico. Na Speednet ligou? A assistência técnica chega na hora, com disponibilidade nas regiões da cidade de Sobradinho e os povoados ao redor. Lagoa Grande, Chico Perequito e Assentamento São Francisco. Entre em contato e peça já sua instalação pelo fone setenta e quatro nove oito oito zero dois oitenta e oito oitenta e oito. A Speednet tem planos de acordo com a sua necessidade e todos sem limite de tráfego. Conheça nossos planos. Três megas cinquenta reais, cinco megas sessenta reais, oito megas oitenta reais, dez megas noventa reais, quinze megas cento e vinte reais, vinte megas cento e cinquenta reais. Bem-vindos a Speednet. Internet para toda a família.